Hoje eu vou dar uma dica valiosa para você que sempre está sendo cobrado nas provas. Vamos dar uma olhadinha na dica? Acompanha aqui comigo. O que é uma probabilidade? Então a gente pode dizer que é uma medida do nível de certeza em relação à ocorrência de um determinado evento. Então eu estou lá brincando aí de jogar um dado e aí eu quero saber lá a chance de tirar o número 3, por exemplo. No lançamento de um dado, quanto que é a chance de tirar esse número 3? Eu sei que um dado tem 6 faces e essas 6 faces possuem números diferentes, algarismos diferentes de 1 a 6. Então eu só tenho o número 3, mas eu tenho 6 possibilidades incluindo 3. Então no lançamento de um dado, o que vai acontecer? A chance exata de acontecer o número 3, como é o meu desejado, vai ser exatamente 1 sobre 6, vai ser 1 sexto. Essa seria a chance. Isso é o cálculo de probabilidade. Então eu calculei o nível de certeza de acontecer aquele evento. Isso não quer dizer que ele vai acontecer exatamente depois de ser jogado, vai acontecer o número 3. Pode ser que eu jogue mil vezes e nunca saia o 3. Mas é um nível de certeza. Eu sei que eu tenho uma chance de ele acontecer de 1 para 6. Então isso é a probabilidade. A gente poderia resumir a probabilidade assim, dá uma olhada aqui. A probabilidade de acontecer um evento A, ela é dada por quem? Ela é dada pelo evento que eu desejo sobre o total de eventos possíveis, que é o que a gente chama de espaço amostral. Para se calcular qualquer tipo de probabilidade que exista, você precisa ir, entre todos os eventos possíveis que ali estão, você vê quantos você deseja e a partir dali você faz uma parte sobre um todo e você tem o seu cálculo probabilístico. Certo? Imagine aí uma questão para você ver se você desenvolve exatamente essa ideia da probabilidade. Olha aqui. Mateus foi a uma festa e marcou um encontro com Ana e Maria. A probabilidade de que ele se encontre com Ana é de 15% e com Maria é de 35%. Qual a probabilidade de Mateus não encontrar nenhuma das duas, hein? Cuidado com a sua leitura e interpretação e aí ele dá as opções para você em decimal. Certo? Então, imagine aí a questão, como que você resolveria isso, pegue lá aquela definição de probabilidade e tente chegar ao resultado. Ok? Se prepare com os cursos online da Central e seja um grande vencedor aí no que você deseja na sua carreira pública. Bons estudos e a gente se vê. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.